Oi Rafa, tudo bem? Tudo bem com vocês que estão assistindo esse vídeo? Meu nome é Elen Pinaf, eu sou do interior de São Paulo, vivo em São Paulo atualmente e queria deixar uma frase aí para esse dia de sábado de carnaval sem carnaval. Força pessoal! Eu comecei a minha carreira fazendo uma seleção de modelos do Dilson Stein, que é uma pessoa bem conhecida para descobrir modelos, e lá no interior eu ainda estudava e aí ele me aprovou, me trouxe para São Paulo numa convenção de modelos, era muito comum isso acontecer, e aí as agências de São Paulo foram a essa convenção e eu me lembro que eu fui aprovada por cinco agências, inicialmente, e aí alguns meses depois eu vim para São Paulo por conta e fui visitar as agências, porque essas convenções elas fazem a ponte de apresentação para as agências, mas depois, basicamente, você segue seu curso, se quiser continuar. E eu vim, visitei as agências e tive algumas experiências meio negativas, mas que me ajudaram muito. Desfiles é o que eu mais faço, é o que eu mais fazia, pelo menos, né, agora nós estamos tendo. E, pelo menos, já que eu era uma modelo fashion, ainda sou, né, o destaque são desfiles. E eu fiz as temporadas fora, eu fiz a temporada em Nova York, eu fiz três temporadas seguidas em Paris, uma em Milão, fiz duas em Londres, fiz temporada no Japão, então, quer dizer, somando tudo isso, dá muito mais que 100, sem contar que no São Paulo faz John Wick. Então, assim, a gente para de contar depois de um tempo, porque, ah, eu não sei, são alguns anos e muitos desfiles, só que todos são muito especiais e eu consigo me lembrar, assim, da grande maioria. E é isso, muitos desfiles na conta. Bom, o desfile mais marcante, não querendo ser clichê, né, sendo, foi o primeiro, que foi por Carlos Miele, que foi exclusiva, logo, naquela temporada eu só podia fazer aquele, e foi no Copacabana Palace, então, assim, imagina, a menina do interior que chega em São Paulo, que é aprovada pelo desfile do Carlos Miele, exclusiva no Copacabana Palace, foi, assim, muita coisa, eu fiquei muito nervosa, muito mesmo, só que foi tudo bem, assim, tudo, tudo muito bem, tudo muito bonito, e esse foi o mais marcante. Bom, eu admiro algumas modelos, em especial a linda evangelista, que desde o começo da carreira, tudo bem foda que eu lembrava ela, então, acho que foi um pouco por isso. Eu gosto da Coco Rocha, eu, bom, eu acompanho a Sandy Crawford até agora, mesmo não sendo mais modelo, acho ela lindíssima. Gosto da Gisele Bündchen e eu acompanho a Alessandra Ambroso ainda. Bom, algumas delas, né, tem algumas outras modelos muito boas, só que, assim, que eu acompanho e acompanhava são essas. Bom, eu tenho alguns anos de carreira, comecei em 2011, e no mesmo ano que eu comecei, eu já viajei, assim, eu até fiquei um tempinho aqui em São Paulo para pegar uma prática, e aí eu estava com viagem programada para Nova York, só que os planos mudaram, devido a não ter fluência em inglês, aliás, eu não tinha nada de inglês, muito menos fluência, então eu fui para Singapura para conseguir aprender a língua e pegar uma experiência, né, um mundo da moda. E é isso, gente, um pouco de mim, da minha carreira. E, bom, para finalizar esse vídeo, eu queria dar muita força para as meninas e meninos que estão começando. Eu sei que muita coisa mudou desde que eu comecei até hoje, mas, assim, foco, perseverança, insistência, bom, são palavras que, né, todo mundo precisa, em todas as profissões e na nossa não é diferente. E é isso, mantenham-se em paz, atualizados, e busquem crescer, aprender línguas, tudo que facilite o trabalho. Um beijo! E é isso, mantenham-se em paz,